E no dia 9 de setembro irá acontecer em Humuarama o quarto almoço churrasco gaúcho promovido pelo projeto Restauração. E aqui ao meu lado está o Juarez Casagrande, responsável por esse projeto. Juarez, conta pra gente como funciona o projeto Restauração. Olá, o projeto Restauração é uma entidade que possui várias obras sociais. Dentre elas, uma casa de recuperação para dependentes químicos. Nós atendemos 22 pessoas, elas ficam 7 meses internadas aqui para dependência química, para ser tratado esse problema da dependência química. Nós temos uma escolinha de futebol também, que atende em torno de 20 crianças no Guarani. Temos um trabalho de prevenção com tambores, que é batucada, a gente chama prevenção na batucada, que acontece aqui no Centro da Juventude. Nós temos uns projetos missionários com crianças no Haiti, na África do Sul e na Jordânia, no Yaman. E temos alguns outros projetos sociais que essa instituição sustenta, apoia e ajuda. E esse churrasco tem o objetivo de apoiar todos esses projetos sociais. E onde será feito esse ano? Esse ano, igual o ano passado, vai ser feito no Salão da Indústria e Comércio, aqui de Umarama, lá no Parque das Exposições. Vai ser a partir do meio dia em ponto. E esse ano temos alguns diferenciais lá no churrasco. Nós teremos a exposição de alguns carros rebaixados, carros customizados, motos, jipes. O pessoal que tem esses carros, né? Vão ir com esses carros lá, para que a família que vai almoçar aproveita e já dá uma passeada lá no parque, nos carros. O pessoal gosta disso, né? E para quem gosta de variedade gastronômica, quais serão os tipos de carnes? Ah, é de água na boca já, né? Vai ser costela, né? Que churrasco gaúcho tem que ter costela, né? Não é uma costela no chão, mas é costela, feita no fogo, carne de porco, linguiçinha, fraldinha e frango. Tem creme de milho, arroz, tem dois, três tipos de salada e aí o refrigerante é a parte. E esse ano também o pessoal tem que levar os talheres e o prato. Ano passado a gente conseguiu, mas como a gente quer esse ano fazer para mil pessoas, nós estamos pedindo que a população leve o talher e o prato. E como deve ser feita a aquisição dos convites para esse evento? A aquisição pode ser feita na rede Farma, tem ali os ingressos, e também nas redes sociais, mandando aí uma mensagem para nós na página do projeto Restauração, no Facebook. Mas existe hoje espalhado pela cidade com pessoas, igrejas, empresas, quase 800 ingressos. No dia, a gente vai disponibilizar só alguns ingressos lá, porque vai que aparece duas mil pessoas. O churrasco é para mil pessoas, então quem comprar dentro das mil pessoas vai garantir um belo do almoço. E crianças até sete anos não pagam? Realmente, crianças até sete anos não pagam, também não pagam os brinquedos. Vai ter alguns brinquedos lá para as crianças brincarem, né? Cama elástica, uma cama de bolinha. Esse ano também a gente está colocando gratuito esses brinquedos lá no Parque de Exposições. Jarese, muito obrigado pelas informações. Mailon Freitas, direto para a TV UP.